E vou falar do turismo, eu me lembro aqui, por exemplo, mais uma vez, ó, meu querido doutor Amilcar Rocha, ó, o doutor Amilcar, a doutora Lourdes, aí, muito elegante, né, e estiveram na posse do governador Flávio Dino, tá aí, ó, a doutora Lourdes, doutor Amilcar, o governador, rapaz, olha aí, ó, o vice-governador, a família toda reunida aí, ó, governador, mais uma vez, empoçada aí no cargo, irmão da doutora Lourdes aí, então, todo mundo aí, ó, ó, que cenário bonito, esse cenário do Palácio dos Leões, olha aí, ó, doutor Amilcar, o seu sorriso, esse seu sorriso aí, é que o povo daquela cidade quer que você continue sorrindo sempre por ela, essa é que é a grande verdade, sabia? E o governador Flávio Dino reassumindo mais uma vez o poder público do estado do Maranhão, e que sem dúvida nenhuma, doutor Amilcar, tem feito um trabalho fantástico lá, né, como superintendente daquela região dos Lençóis, com vários melhoramentos, o asfalto já passou lá do São Domingo, da Mangaba, e muitas coisas vão ser melhoradas lá, e nós esperamos no Carnaval, nós esperamos no Carnaval, que aquela avenida Beira Rio seja recuperada, pelo amor de Deus, e as pessoas vão me mandar a partir de amanhã inúmeras fotos, para mostrar o estado em que elas se encontram, né, não posso me calar diante disso, me perdoem, mas é a realidade, vamos lá. Zé Trilho, manda um abraço para mim, José Lopes e meu filho Kelv Lucas, que aniversário é o dia 1º de janeiro, olha aí, rapaz, rapaz, mas é zap desse Maranhão todo, não é não, rapaz? Eita, rapaz, vamos lá, deixa eu ver mais aí, de onde é que tem, rapaz, zap aqui não para, menino, zap aqui é como cantiga de grilo, é entira isso, não é não? Vamos chamar a nossa espuma flex, a espuma flex passou o Natal, passou o Réveillon, não é não? Passou o Natal, passou o Réveillon, e ainda estão as ofertas aí, ó, 998, um abraço ao meu amigo Araújo, à dona Marilene, essa família linda, porque eu tenho um carinho todo especial, espuma flex tem vários municípios do Maranhão, não é? Tem vários e vários municípios do Maranhão, e as Casas Vidal, não é não? Ah, tem novas ofertas, depois a gente vê aí, olha aí, Casas Vidal, ó, ó, Casas Vidal, olha aí, ó, mala de bordo, né, olha aí, ó, olha aí, kit escolar, ah, já é pensando aí no kit escolar das crianças, não é não? Que legal, cara, Casas Vidal tem uma história de respeito, mochila, lancheira e porta lápis, mochila, lancheira e porta lápis, haha, Casas Vidal é uma história linda, não é não? Vamos lá! Não, rapaz, você não quer vir comer comigo? Ah, já comeu, né? Você já almoçou em casa? Já? Então eu chamo você, sabe pra quê? Pra você, pra transacionar comigo, roga no ar, vamos lá! Na Digéria, várias clínicas oferecem a casais inférteis barrigas de aluguel. Olha como tá o mundo, joga na TV, povo vem, vamos lá! Todas as manhãs, Toyin apronta os filhos para a escola. São crianças como tantas outras, exceto pelo fato de terem sido geradas por uma mãe de aluguel na Índia. Uma luta de 12 anos contra fibromas levou Toyin a recorrer ao útero de outra mulher. Hoje ela é dona, na capital da Nigéria, de uma agência que ajuda casais a ter filhos com mães de aluguel. A gestação de aluguel já existe na Nigéria e é um sucesso quando praticada legalmente. Ou seja, com documentação, advogados e em uma agência como a nossa, que cuida do processo. No final de tudo, quando a mãe dá à luz, o hospital entrega o bebê diretamente à pessoa que contratou o serviço. Na verdade, a Nigéria não tem leis sobre a gravidez de aluguel. O processo não é proibido e nem autorizado formalmente. Como mãe de aluguel, Ada recebeu cerca de 5 mil euros e uma casa durante a gravidez. Na época, a família dela estava sob ameaça de despejo e o marido resolveu aceitar o negócio. Quase dei minha vida para podermos viver onde estamos. A justiça estava para retirar a gente de casa e nos colocar na rua. Não podia nem pensar nisso. Em um país profundamente conservador e religioso, a gravidez de aluguel é criticada tanto pelos cristãos evangélicos quanto pelos irmãs, sacerdotes muçulmanos. A esterilidade é encarada por algumas crenças como um castigo divino. Apesar do crescimento da prática, a barriga de aluguel segue um tabu no país. Os dados dos últimos anos mostram um aumento real, não somente entre casais da Nigéria, mas também da Europa, nigerianos que vivem na Europa, assim como de nigerianos que vivem nos Estados Unidos. Mas nem todas as famílias têm acesso ao método. Muitas recorrem à adoção ou a fábricas de bebês ilegais, onde mulheres jovens dão à luz crianças não desejadas. Na maioria, concebidas em estupros ou mesmo com objetivo de venda. Bye bye! Bye bye!